Hora de falar do meu sonho de negócio, nosso quadro que destaca o poder criativo dos nossos empreendedores, criatividade, inovação e também planejamento. Palavras mágicas para quem sonha em montar o próprio negócio, né? Mas aí você se pergunta como chegar lá? O tablet da Lucélia apagou, não liga, de jeito nenhum. Mas ela preferiu consertar do que comprar um novo. Se for ver na loja, está quase 2.000, 2.500, né? O tablet, então, saiu um bom valor para mim. Não para de entrar cliente na loja de consertos de celulares e tablets que o Durval abriu no fim do ano passado. A crise ajudou. Muita gente hoje está deixando de comprar um aparelho novo, né? Consertar é a maior viabilidade. Na Bahia foram abertas 102 empresas de reparos de eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico entre janeiro e julho deste ano, contra 90 no mesmo período do ano passado. Além dos celulares, estão incluídos aí ventiladores e micro-ondas. Também houve aumento no número de empresas que consertam equipamentos profissionais de comunicação e relógios. Mas o Sebrae alerta. Mesmo com a crise ajudando, ninguém deve se lançar no mercado sem um bom planejamento. É preciso conhecer bem a clientela que se quer atingir e o que a concorrência está oferecendo. É importante que ele busque se diferenciar, que ele faça, que ele entregue algo a mais ou um serviço a mais, ou que ele tenha alguma diferença no seu produto ou no seu serviço em relação ao seu concorrente. É sim, tem toda razão, tudo parte de uma boa ideia, como nós vimos aí, né? Esse sintrosamento, fazer com que essa ideia aconteça e, portanto, é esse também o objetivo do Meu Sonho de Negócio, de trazendo essas experiências. E agora, a gente vai ter a sede do Sebrae aqui na capital. Para continuar falando desse assunto, é muito importante. Afinal, uma das características de um bom empreendedor é descobrir e aproveitar essas oportunidades que existem, mesmo num cenário de crise. É isso mesmo, viu, Ricardo? André Silva está por lá. Oi, André. Os especialistas dizem que é preciso ter coragem mesmo, acreditar, para conseguir empreender nesses momentos de crise, né? Olá, ao vivo da sede do Sebrae, aqui na Avenida 7. Advan Furtado, superintendente do Sebrae, conversa com a gente. Advan, mais uma vez, falou em planejamento ali, a reportagem. Esse planejamento pode ser feito em casa ou tem que ter alguém que conhece, né? Um especialista para orientar. Eu acho que começa em casa com a sua ideia de negócio, com aquilo que você quer de fato fazer, se dedicar, colocando o tempo que você pode se dedicar, o dinheiro que você pode se dedicar e, a partir daí, você pode procurar um especialista. O Sebrae está aí justamente para oferecer esse serviço para todo mundo que deseja fazer um bom planejamento com um suporte técnico adequado. Coloca tudo no papel, inclusive a semana de capacitação empresarial, né? O Sebrae está realizando. É uma oportunidade. Dá para empreender, né? Ou melhorar o seu empreendimento, participando dessas palestras, desses cursos? Sem dúvida. E é um momento importante. Semana que vem, nós teremos de segunda a sábado a semana de capacitação empresarial. É uma semana que já está no calendário empresarial da cidade. A gente reúne todos os principais palestrantes de negócio do país, aqui em Salvador e também no interior do estado. São mais de 200 capacitações que vão ser realizadas com mega palestras, com pessoas de peso, que vão trazer informações muito importantes sobre como vender, como fidelizar o seu cliente, como trabalhar com marketing. E cursos, palestras gratuitas também? Cursos e palestras gratuitos. E se for pago, é com uma taxa bastante baixa, subsidiada. O importante é que o empresário vá e se capacite. Já começa segunda-feira com dois super palestrantes. A gente vai estar com o professor Marins, que é um escritor internacional, livros. Ele é um dos melhores palestrantes que nós temos. Nós estaremos também com o Marcelo Ortega. Então, sou deus nomes de peso para começar a semana com o pé direito. Fala o site para inscrição para a gente, Advan, por favor. É o www.semanacebrae.com.br e esse ano a gente está cheio de novidades. Inclusive, o empresário que quiser trabalhar com inovação, buscar soluções de tecnologia para aumentar sua produtividade e ter o diferencial nesse momento que a gente está passando de crise, pode nos procurar que nós estaremos, inclusive, ofertando soluções com 70% de desconto para quem participar do encontro. Que bom, então. Obrigada pelas suas orientações. O pessoal aqui já está trabalhando também em função dessas orientações todas que serão dadas na semana de capacitação empresarial. Então, o Ricardo Taíque, vamos lá, pessoal de casa, acreditar no próprio negócio sempre tem como dar certo, não é isso? Bom dia para vocês. Isso mesmo. Bom dia, André. Obrigada pelas suas informações. Também ao nosso entrevistado.